11.764 candidatos aguardam o resultado do vestibular 2020 da UFPR. Ao todo serão ofertadas 5.628 vagas. E como não dá para ser diferente, a espera pelo resultado está deixando muito candidato ansioso. Neste cursinho pré-vestibular de Curitiba, 325 alunos foram aprovados na segunda fase. O clima por aqui é de muito nervosismo, mas também de muita expectativa. Por parte dos alunos, a gente percebe uma ansiedade. Isso acontece em todos os anos, nesses momentos. Eles ficam apreensivos pela proximidade do resultado, mas a expectativa é muito grande realmente de aprovação este ano. Com eles, muitos aprovados na primeira fase, muitas notícias boas da segunda fase. Então, por mais que muitos deles estejam ansiosos, a gente tem uma expectativa muito grande de ter talvez até o maior número de aprovados. William Rafael Adorno já fez o vestibular algumas vezes, para o curso de terapia ocupacional. Ele conta que este ano está confiante e revela como vai acompanhar o resultado final. Sim, eu estou um pouco ansioso, mas primeiro vou ver o resultado no trabalho, para depois eu ir. Porque eu não quero chegar lá e dar de cara com o não, como acontece sempre. E no clima desses últimos dias, antes do resultado, vale de tudo para lidar com o nervosismo. Vinícius Lúcio fez o seu primeiro vestibular para o curso de matemática. Ele conta que para não ficar tão ansioso, está dedicando seu tempo em atividades, como jogar futebol com os amigos. Como eu já sabia que eu ia ficar muito nervoso, eu resolvi marcar muitas coisas na minha agenda, jogar futebol e marcar muitas coisas, para não ficar pensando nisso. E na hora que chega na hora, eu vou estar mais calmo. A psicóloga Alessandra dos Santos explica que sentir ansiedade nesse período é comum. Reconhecer isso como algo normal, e que muitos alunos estão experimentando essa sensação, é o primeiro passo para lidar. É o contrário do controlar, não estou controlando, não estou tirando essa ansiedade, não estou diminuindo ela ou aumentando ela, só estou lidando porque é algo que é comum acontecer. Infelizmente, não são todos os candidatos que conseguirão uma vaga na universidade. E para muitos dos candidatos, essa não é a primeira tentativa. Para a psicóloga, mesmo com uma notícia negativa, os candidatos não devem desanimar. Eu vi lá o resultado e não passei, eu preciso validar também essa experiência para mim. Pensar que sim, era algo muito importante que eu queria, eu não passei, eu estou me sentindo frustrada, eu estou decepcionada, eu estou triste, eu preciso aceitar que isso vai acontecer. Não tentar me livrar disso. Eu preciso me permitir também esse momento como se fosse viver um luto. se permitir que você vai ficar chateado sim. Nesses momentos, os amigos, às vezes a família quer tentar amenizar, não, mas vai ter de novo e não fica assim. E é importante sim o apoio da família e dos amigos, mas primeira coisa, se permita ficar chateado, porque afinal eu queria muito e não deu, mas que isso não seja algo, não significa que eu tenho que ser passiva. A lista de aprovados será divulgada no dia 15 de janeiro, a partir das 14 horas. No Campos Agrários da UFPR acontece o tradicional banho de lama. Os candidatos também poderão acompanhar o resultado pelo aplicativo, mais UFPR. O que é isso?